Então agora nós vamos começar falando dos aspectos introdutórios da respiração. Você já me conhece há algum tempo e sabe o quanto eu falo da respiração, mas vou continuar falando sobre ela porque muitas pessoas, por exemplo, sofrem com ansiedade, mas não fazem ideia do quanto respirar ajuda nesse processo. Nossa, Julie, a respiração ajuda no processo da ansiedade? Ajuda sim! A respiração, na verdade, é tudo, é o que vitaliza o nosso corpo. Gente, pensa que nós não conseguimos viver sem respirar. Então é básico, respiração é o que vai oxigenar as nossas células, é o que vai trazer saúde para as nossas células, é o maior antioxidante que existe na face da Terra. Respiração. Quanto mais as nossas células se nutrem de oxigênio, mais vida elas têm. Então, dores de cabeça somem quando a gente respira, ansiedade some quando a gente respira e, principalmente, a gente consegue manter a saúde vital dos nossos órgãos e acionar músculos que normalmente estão parados. Vamos pensar que a gente tem uma capacidade respiratória de 100% e utiliza apenas 5% para viver. Gente, a nossa respiração é muito superficial. Vocês não percebem que respiram. E, claro, não tem como ficar consciente da respiração o tempo inteiro. Entendo perfeitamente. Até ficaríamos enlouquecidos. Ai, meu Deus. Preciso respirar. Não, né? Tem que ser de uma forma leve, descontraída, mas temos que ter consciência de que precisamos ter momentos no nosso dia em que a gente perceba a nossa respiração de forma consciente. Então, até eu vou gravar aqui para vocês mais para frente um vídeo falando um pouquinho das técnicas da respiração e da meditação que é algo que pode ajudar muito você nesse processo da ansiedade. Júlia, como que eu posso usar no meu dia a dia a respiração? Utilize quando você está, às vezes, dirigindo o carro, indo levar os filhos para a escola. Posso fazer isso, Júlia, caminhando? Não só pode como deve, meu bem. Você precisa fazer isso. Então, quanto mais momentos do seu dia você tiver consciência da sua respiração, pode ter certeza que cada vez mais você vai sentir o alívio da ansiedade. Júlia, no trabalho, quando eu tenho aquelas reuniões chatas, ou às vezes o chefe me enche o saco por causa de alguma coisa, o dia não está legal, o colega de trabalho me enchendo o saco, por favor, use a sua respiração. Você vai ver que quanto mais você utilizar ela, mais fácil vai ser você lidar com os desafios do seu dia a dia. Então, use a respiração ao seu favor. É gratuita, vai deixar com que você envelheça, envelheça, né? Envelheça, cada vez de forma mais lenta, porque é um antioxidante natural e vai fazer com que as suas células vitais cada vez fiquem mais cheias de oxigênio e cada vez estejam vibrando melhor. Então, lembrando que água e oxigênio são partes fundamentais do nosso corpo, tá? Nosso corpo é feito de células, então água e oxigênio são o básico para que a gente consiga viver bem. Lembrando que a gente fica muito tempo sem comer e consegue sobreviver. Menos tempo sem água e sem ar, praticamente, a gente morreria aí em prazo de horas, né? Horas não, alguns minutos. Como que eu faço a respiração, Júlia? Talvez você já tenha visto nas aulas ao vivo, mas eu vou passar aqui pra você com um pouquinho mais de ênfase, tá? Como que eu posso fazer a respiração? Normalmente, a gente usa a respiração pulmonar. Quando você respira fundo, você enche o pulmão de ar, parte do peito e solta. E você esquece da respiração abdominal, certo? Então, quando a gente for fazer os exercícios, eu vou pedir pra que você encha aqui embaixo, ao invés de encher aqui em cima. Então, é preciso que talvez você coloque até as mãos, tanto no peito quanto no abdômen, pra ver o que enche primeiro. Normalmente, a gente faz isso aqui, ó. Veja que o meu peito sobe e o meu abdômen fica. Então, a ideia é que você encha seu abdômen. Fica o barrigudo, Júlia? Isso! Expande seu abdômen. E aí, fecha. Então, você começa inspirando, enchendo o abdômen de ar, e depois, sim, deixa o ar subir pro peito. E não o contrário, enche o peito e solta, tá? Então, a gente vai trazer o ar pra essa região do abdômen. Quando eu faço isso, somente fazendo isso, eu já tô trabalhando músculos internos do meu abdômen. Sim! Então, se eu sou gestante, por exemplo, tive parto normal, ou até mesmo cesárea, eu posso começar a ativar o tônus muscular do meu abdômen com a respiração? Claro! É um movimento natural do teu corpo, você não tá forçando absolutamente nada. Olha que boa notícia! Pena que aqui no Brasil, a gente ainda não tem isso após a gestação, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, em alguns países da Europa, as gestantes têm todo esse processo de exercícios respiratórios logo após a gestação. Porque o que acontece? Por que a tua barriga fica mole após a gestação, e às vezes passa anos e você nunca mais recupera? Por que que isso acontece? Porque você perde o tônus muscular. Tônus muscular é o que deixa o nosso abdômen bonito, fortalecido. Imagina que vem um bebê ali, puf, fica enorme a nossa barriga. O tônus muscular, que é essa força, a gente perde. Ou seja, quando uma pessoa quebra um braço, por exemplo, e o braço fica muito tempo parado. Pode ver que o braço que não foi quebrado fica maior do que aquele. Então, o braço que está parado, ele perde o tônus muscular. E é o que acontece com o nosso abdômen após a gestação. Nós perdemos o tônus muscular. Quando o bebê sai e a gente não faz exercício nenhum, a gente não tem a consciência respiratória, a gente não volta a se exercitar, esse músculo fica mole, ele fica flácido, e a barriga, consequentemente, fica também. Então, Júlio, você está querendo me dizer que se eu ativar novamente o meu tônus muscular, minha barriga vai melhorar? Yes! Isso mesmo! E eu estou querendo dizer para você também que o exercício respiratório é o primeiro exercício que vai te ajudar nesse processo de recuperação do tônus. Então, você pode começar a fazer esse exercício hoje, tá? E outro conselho que eu te dou, mesmo lá nas aulas do programa, que eu não falho da respiração em todas as aulas, meu conselho é que durante uns 3 a 5 minutos antes da aula, você faça o exercício respiratório, ok? Então, como que eu faço? Inspiro expandindo meu abdômen e minhas costelas, solto o ar e fecho elas. Então, perceba, vou até baixar aqui um pouquinho, para que você possa ver melhor o que acontece com os músculos do abdômen, ó. Expando. E fecho. Expando. Barrigudo. Barrigudo, ó. Incho mesmo, ó. E fecho. Então, é como se as minhas costelas se... Não é como se as costelas, elas se comprimem mesmo. Eu expando elas mais meu abdômen e aperto meu abdômen para dentro quando eu solto o ar. Posso fazer isso, Júlia, sem o barulho? Porque eu não vou ficar fazendo isso com barulho no meu trabalho. Pode sim. Por que que eu faço esse barulhinho? Para fazer uma contração maior do abdômen. Então, quando você for fazer sentada, é dessa forma que eu fiz. Então, eu vou fazer no carro, ó. Deixa eu fazer aqui. Perceba o movimento, ó. Ok? Dá para perceber, ó. Essa é a contração através da respiração. E aí, quando nós formos fazer deitadas nas aulas de introdução ao método Pilates, que eu sempre vou passar a respiração para vocês. Então, eu peço que você deite, coloque as mãos, então, sobre as costelas para que você sinta as costelas expandindo e... Fechando, tá? Então, coloque as mãos sobre as costelas, deixe os pés no chão, inspira e expande. Solta o ar. Aperta. Vou fazer com as mãos para cima para você ver o movimento. Inspira. E aí, quando você vai fechando as costelas, sinta toda a musculatura que envolve o powerhouse trabalhando. Powerhouse, músculos que envolvem abdômen e pélve, até a região perínea. Então, se você coloca a mão aqui embaixo, um pouquinho abaixo dos seus ossinhos do quadril, você vai ver que tem um músculo que, quando você solta o ar, se contrai. Então, inspire, pressione os dedos aqui e, quando você solta o ar, perceba. Então, esse músculo que está aqui embaixo, tá? Ele precisa levantar. Você vai ver que são os oblíquos aqui na lateral, tá? Que vocês vão... Os oblíquos que vão se contraindo e aqui embaixo, o transverso, tá aqui, você sente que, quando você solta o ar, ele levanta, tá? E ele, normalmente, só vai acionar quando você faz, sim, esse movimento respiratório. Então, você vai percebendo que, através do movimento respiratório, você aciona músculos que você não acionaria normalmente, fazendo exercícios comuns, tá? Então, por isso que a Júlia fala, sempre, durante os exercícios, um agachamento, um movimento de braço, uma prancha, um abdominal. Eu sempre falo pra você, quando que você inspira e quando você solta o ar. Por que que é legal você estar aqui no programa? Porque, nas aulas, eu vou conseguir dar mais ênfase a isso, coisas que eu não consigo fazer no ao vivo, que tem um monte de interferências, principalmente ali, comentários subindo e tal. Aqui, acaba sendo um trabalho bem específico. Então, eu espero que você tenha gostado dessa introdução aqui à respiração, tá, Jóia? que seja muito útil pra você. Então, leve isso muito a sério. Controle da ansiedade, ele tá muito relacionado ao aspecto respiratório. Então, respire muito, tá, faça esse exercício várias vezes ao dia, de 3 a 5 minutos. Se você não conseguir fazer várias vezes ao dia, faça pelo menos uma vez, talvez antes de levantar da cama ou antes de dormir, tá, Jóia? E nos encontramos, então, no próximo vídeo, que tem aqui, logo abaixo, que ainda estamos nos aspectos introdutórios da aula. Até o próximo! Tchau!